Olá, eu sou a Isabela. Eu sou o Edson. Nós somos os professores de fotografia do Instituto Sociocultural do Hospital de Amor. Em nossa videoaula de hoje, vamos falar sobre objetivas, ou seja, as lentes. As câmeras podem usar dois tipos de lente. As lentes fixas, que vêm com a distância focal definida, por exemplo, a 50mm a 35mm. E as lentes zoom, cuja distância focal pode ser ajustada, por exemplo, a 24-70mm. Elas também variam de acordo com o ângulo que cobrem e sua abertura máxima. O ângulo de visão ou campo de visão refere-se à extensão da área que você pode ver através da objetiva. Ela é descrita em graus. A abertura é a abertura do diafragma da lente, que já explicamos nas aulas anteriores. Quanto maior a abertura, mais luz entra pela lente. Os tipos mais conhecidos de lentes são grande-angulares, macro, teleobjetivas e as lentes zoom. A lente grande-angular varia entre 10 a 35mm. As lentes normais têm o mesmo ângulo de visão dos olhos, ou seja, 50mm. As teleobjetivas começam em 85mm e podem ir até 600mm ou mais. Agora vamos listar uma série de temas e vamos indicar quais as lentes usadas em cada situação. Se você quer fotografar uma flor, um detalhe pequeno ou até mesmo uma borboleta ou um inseto, a lente indicada seria uma lente macro, a lente para fazer detalhes. Se você quer fotografar esporte a distância, corrida, a lente mais indicada seria uma teleobjetiva. Se você quer fotografar a vida selvagem em geral, a melhor lente para este caso é uma teleobjetiva de 300mm, ou uma lente zoom que chegue até 300mm. Se a foto for em interiores apertado, a dica é usar lente grande-angular. Se você vai fotografar em ambientes que não pode o uso de flash, a nossa dica é, use uma lente mais clara, por exemplo, a f1.4 ou f1.8 e ela pode ser uma 50mm. Para retrato, a lente mais usada é 85mm. Agora, se você vai fotografar um grande grupo de pessoas, a sugestão é uma lente grande-angular. A partir dos exemplos e sugestão de lentes, podemos perceber que quando a distância focal aumenta, o ângulo de visão diminui e os objetos da cena ficam maiores no quadro. Como desafio fotógrafo, queremos propor para vocês a experiência de fotografar com diferentes tipos de lente e ver o resultado que isso pode causar na sua imagem. E aí, gostaram da nossa dica de hoje? Compartilhe os resultados nas redes sociais e não esqueça de marcar o Instituto Sociocultural. E semana que vem estaremos de volta. Até lá!